Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro para que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil, na Rússia, na Ucrânia e aonde estiver o teu povo, meu Deus, que ali haja paz para a honra e glória do teu nome, Senhor. E em teu nome, Senhor Jesus, sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo todos os inimigos do teu povo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que a pessoa que estiver ouvindo essa oração das 18 horas, que ela venha ter paz na vida dela, venha ter tranquilidade. Oh, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que hoje ela venha ter uma noite tranquila, que ela tenha um sono revigorador, meu Pai, e que ela possa acordar amanhã para um novo dia cheia de esperança, cheia de alegria, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, dê a tua direção, meu Pai, proteja, abençoa, que a tua mão seja com essa pessoa. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga, graças a Deus, graças a Deus.